Aqui já tem um púlpito, a gente faz aqui mesmo, né? Então, a gente escolheu a Diva Glam do baile. André, sobe por ali, meu amado. Fique de pé. A Diva Glam, para os aplausos de vocês, é... Ingrid H! Viviane entrega para a Diva Glam. A Diva Glam, como vai entrar isso, Viviane? Vai! Como vai entrar? Viviane, vai, vai entrar! Ex-amores, TV Globo, tá todo mundo aqui, tá? Então, caralho, caralho, né? Dá para ver o quê? Não, não, caralho, não. Caralho, é... O André coloca a faixa. O rei do baile Glam, 2023, o criou a maior autoridade, conhecedor profundo do samba, aplaude a Aroldo Costa! Seu Aroldo, nunca imaginou nem nos piores pesadelos, ele imaginou que um dia seria rei de um baile da Fusaca, com uma faixa do arco-íris. Nem, 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 mas seu Aroldo. A rainha do baile do ano passado, a Divina Sambista, aplaude, Tereza Cristina! Em faixa, a rainha 2023, a mulher que é a maior campeã do carnaval brasileiro A diva, a divina, a gloriosa professora Rosa Magalhães A professora sempre sobeu em que é uma faixa do arco-íris, é essa que é a faixa do arco-íris Amada diva, o microfone é teu do teu agradecimento Muito obrigada, muito obrigada, eu desejo a todos nós e a todos vocês muita vida e saúde, muita vida e saúde, muita vida e saúde Que o nosso nome se chama Vitória cada vez mais, um gratinão a todos vocês, gratinão a você Milton Cunha, muito obrigada, muito obrigada Pra diva, a clã e pro seu aroto Pra Tereza Professora, agora que a senhora é rara da clã A senhora lhe faltava, só ganhar dez vezes na sapucaí era pouco Agora sim a senhora está coroa débrima Professora, é uma honra pra nós, sapistas, de homenagear o que a senhora é babado Seu aroto, é chato ser gostoso 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 Muito obrigado Só você mesmo O seu profundo, o meu bem bonito Autor, do canal para né Muito bem, a mãe do que faz, a mãe do que faz A mãe do seu idade, a mãe do seu amor Parabéns, parabéns ao teu comércio E toda empresa do canal para nós Olha, ali está a minha mulher de Arundo Costa, Mary, que foi vedete absoluta das brasilianas. Aplauda a Mary. Mary! Mary! Mary Marinho, olha. As mais belas pernas da face da terra é de Mary Marinho. Tá, brigadíssimo, brigadíssimo. Esse presente é da Viviane, esse presente é da Viviane, e esse presente é da Tereza Cristina, e este é da Rosa, e este é da Ingrid, e tem lá um branco que é do seu Alonso Costa, tem lá uma caixa branca que é do seu Alonso Costa. Queria pedir que as autoridades convidadas viessem aqui no palco, queria, eu peço, que as autoridades que eu convidei, Renata, queria que vocês viessem aqui no palco. Olha! Olha! Que música que a gente vai cantar para a corte coroada. Que música que a gente canta. Acho que podia cantar pela beleza, a professora Rosa arranca a roupa e ela vira a Valéria Valença, só por pintura corporal. A louca, a louca. A louca, a louca, a louca, a louca. A louca, a louca com ela, a ti, o meu amado, a louca. Amém. 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 Amém.